Olá, meu irmão e minha irmã. Nesta segunda-feira nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobre outro lugar, é ladrão, é assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem a um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará a pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o evangelho de hoje nos fala de um cenário que é o redio. Esse redio é usado geralmente à noite. Então quando escurece, o pastor recolhe essas ovelhas para esse redio. E levando aí para esse redio, para esse curral, esse lugar onde essas ovelhas vão ficar protegidas. Seja do tempo, seja de algum ataque, enfim. E é natural, é costume, o pastor dormir na porta. Porque qualquer movimento ele já desperta e já toma uma atitude ali para poder proteger as ovelhas. Por isso que Jesus, meu irmão e minha irmã, vem dizer a cada um de nós que ele é a porta. O interessante disso, dessa catequese que João dá a partir dessa parábola, é essa atitude de Jesus, ele sendo bom pastor, ele vai ficar na porta. Mas ao mesmo tempo, alguma parte aqui do texto vai dizer que ele coloca para fora, ele tira do redio. Quantas situações, meu irmão e minha irmã, nós já entramos? Quantas situações, sejam ciladas, seja inocência, seja falta de preparo, enfim. Quantas situações nós nos colocamos? E situações que a gente olha e fala, meu Deus do céu, não tenho mais como sair. Então, esse Deus que vem, justamente, ao nosso socorro, vem nos tirar de alguma situação. Lembrando, o cenário dessa catequese de João é a noite. E aí é onde a gente se reporta a tantos outros santos que falam das noites que nós passamos. A noite da nossa alma. Quantas situações a gente fica sozinho, abandonado e esquecido. Momentos de aflição, momentos de dor, seja doença, seja desemprego, seja qualquer situação que nos tire a tranquilidade e a serenidade de estar em Deus. E Jesus, sendo bom pastor, ele vem nos guiar e nos tirar dessas situações. Então, hoje, meu irmão e minha irmã, esse que quer ser a porta, nos proteger das próprias situações da vida e, ao mesmo tempo, nos tirar de algumas situações, quer vir ao nosso encontro. Então, que possamos, nesse dia, nos colocar diante dele e permitir que essa bênção e essa graça possa acontecer na nossa vida. Que o Senhor Jesus venha ao nosso encontro e nos livre de tantas ciladas, de tantas situações que nos levam à distância do próximo, à distância de Deus e à distância do nosso coração e da nossa alma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.